Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, depois de algum tempo, descortinando a palavra. Eu quero ler para os amigos ouvintes, São João capítulo 17, no versículo 3, diz o seguinte. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviás. Meus amigos e irmãos, algum tempo atrás, tem mais ou menos um mês, eu ouvi o evangelista, falando, ensinando a palavra, e diz que Deus está contido no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Veja bem, Deus, ele disse, Deus está contido no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu discordei, falei para o irmãozinho ao lado, dizendo que não se pode dizer, não falei o professor, o evangelista, não se pode dizer, dessa forma, que Deus está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque aí você está dividindo Deus. Deus é um só. Deus é uno. É único. Você não pode dividir Deus. Você falar que Deus está contido no Filho e no Espírito Santo, passa. Você dizer que Deus está contido no Pai, no Filho e no Espírito Santo, passa. Agora, dizer que Deus está contido no Pai, no Filho e no Espírito Santo, está errado. Você não pode falar assim, nem pastor, presidente de igreja, qualquer tipo de obreiro, não pode falar isso. Está completamente errado. Aí a conversa saiu para o pátio, né, depois. Aí, por acaso, encontramos o pastor da igreja. Aí chega, ó, pastor, o caso é esse. Não se pode dizer que Deus está contido no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque aí você está dividindo Deus em três pessoas. E Deus é único. Deus é uno. Aí, isso porque é Ele. Ó, você pode falar que Deus está contido no Filho e no Espírito Santo. Pode falar. Não tem problema. Tá? Deus está contido no Filho e no Espírito Santo. Agora, Deus está contido no Pai, no Filho e no Espírito Santo, você está dividindo Deus. Você não pode fazer isso. Aí o pastor virou para mim e falou assim, tentou explicar, falou assim, mas Pai, Filho e no Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Eu falei, mas você não pode dividir Deus? Falei com o pastor. Aí o pastor falou para mim, você não crê na Santíssima Trindade? Ah, vamos embora. Vamos para dentro da igreja. Aí saiu, levou a gente para dentro da igreja e acabou o assunto. Meus queridos e amados ouvintes. Ó, nós lemos aqui em João 17, 3. Conheço a ti só, como o único Deus verdadeiro. É o único. O único Deus verdadeiro. E é Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus Cristo foi enviado. Para trazer as boas novas, as mensagens de salvação. Sim. Mas Jesus Cristo, já falei para vocês aqui, no discurso final da palavra, que Jesus não é Deus. Jesus foi um grande profeta. Ok? Então, um homem, nós tivemos durante o correr da história, pessoas enviadas por Deus. Uns foram mortos. São pessoas que fazem unidade com Deus. Jesus falou assim, ó, no próprio capítulo 17, que sejam um, Pai, como nós somos um. Mas a unidade da fé, irmão. É a unidade da fé. Eu, tenho ligação com Deus. Todos me conhecem, já. Todo planeta me conhece. Eu tenho ligação com Deus. Tá? Porque Deus me escolheu. Assim foi Jesus. Assim foram os João Batista. Foi Elias. Entendeu? É, foram os profetas. E na Idade Média, pessoas como a mim, eram queimados vivos. Eram queimados vivos. Ok? Então, meus amados. Fico com essa palavra. Você não pode dividir Deus. Essa história de Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Toma cuidado. Toma cuidado. Existe muita gente enganando. Se você é fiel a Deus, cumprido da palavra, você é, faz unidade com Deus. Ah, você não é Deus. Entenderam? Então, Deus está contido no Espírito Santo. A Bíblia fala muito no Espírito do Senhor. Deus está contido. Deus está contido no Filho. Agora, você não pode. Deus, uma parte é Pai, outra parte é Filho, outra parte é Espírito Santo. Isso é até eu, na minha opinião, até blasfêmia. Blasfêmia. Você não pode dividir Deus. Fico com essas palavras. E... Vamos ler a Bíblia e entender. Entender o que a Bíblia nos fala, o que a Palavra de Deus nos fala. Ok? Eu estarei sempre aqui com vocês. Embora, às vezes, eu não apareça constantemente. Mas, sempre que eu puder, estarei aqui, em descortinando a palavra. Um abraço a todos. those... berries. Que eu puder. Continue. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Obrigado.